Sec e Saga estivo não tem segredo É tapa na cara por salte, camelota pinga na pinguada Linguada do clube Tá para a cara por salte, camelota pinga na pundrigada Não veem se кто mor Noch na minha frente Pernod, tapa na cara por salte, cabelo Tamingam na pundrigada Linguada do clube Pernod, flor teach Ela fez 18 anos e quer dar porque sabe que dói Já que você não tem medo Dá pra nós, dá pra nós Dá pra nós Dá pra nós Ela fez 18 anos e quer dar porque sabe que dói Já que você não tem medo Dá pra nós 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 Seque, seque, sai agressivo Não dá atenção sem segredo É a capa na cara Puxa de cabelo Tá pinta na bunda e linguada no corpo Dá pra nós Obrigado.